A CIDADE NO BRASIL Você não quer fazer isso. A CIDADE NO BRASIL Pare, Clark! Acabou! A CIDADE NO BRASIL Arthur, não faça isso. Você não vai querer seguir, Clark. Não seguirei ninguém. Você nunca entendeu, Atlântica Luz. Somos um povo antigo com um senso tradicional de justiça. Ué, Aquaman de novo do lado do Superman? Ele não tá todo triste lá que tinha sido meio que enganado? Bom, enfim, galera, voltamos aqui com o capítulo final, então, da nossa série de Injustice 2. Escolhi o Batman, mas depois vou escolher o Superman, então fiquem ligados aí no canal, beleza? Que vamos ter aí os dois finais. Eu acho que tem um alternativo também, que depois eu tenho que ver mais ou menos do que se trata. Mas basicamente tem um final com o Superman e um final com o Batman, beleza? Então fiquem ligados que logo depois desse final aqui já deve sair com o Superman também, beleza? Então, vamos lá. Vagabundo! Mano, só para, cara. Ih, muito obrigado aí pela companhia na série toda, galera. Muito foda mesmo. Fiquei muito feliz. All guys! Não desperdice meu primeiro. Toma! Vem, vem para cima agora, vem! Tá gostando, o Flamengo? Não! Tomei! Hum, caramba! Você está ficando sem água. Atlântida precisa avançar no tempo. Estou cansado de confrontar você, Arthur. Batman sabia que o enganariam. Temos de ir adiante. Não é escapatório. Quer cair? Que seja! Volte para Kandaki, Adão. Fique aqui e será acusado. Você teria que me capturar, Batman. E eu te subestimei pela última vez. É, então. A Dona Negra eu até entendo, mas eu acabei, cara. Vamos lá. Pegar a Sile aqui também, para a gente poder salvar todo mundo, né, cara? E colocar um pouquinho de juízo no Superman. Calma. Opa! Me deu um Ghibli agora. Hum, que combo, hein? Ai, ai. Eita! Opa! Minha vez. Minha vez. Descrediçado. Maldito! 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 Vamos lá. Vamos lá. Eu avisei sobre a Diana, mas não acreditei que você ficaria contra mim. Esta é a última vez, Bruce. Sem mais segredos, nem planos. Planos? Não fui eu que alimentei os piores medos de Clara. Para pacificar este mundo, Cal precisou de aço, não compaixão. Mas não trouxeram paz. Vocês iniciaram uma guerra. Caraca, que muito da hora essa armadura de Kriptonita do Batman, velho. Bom, mas tem que... Mulher Maravilha, deixa eu te falar. Está muito chato. Se não é mais chato que o Damon lá. Vamos lá. Ai, ai. Opa. Epa. Calma. Ah, está de brinco, né, cara? O que eu estou fazendo também, né, cara? Pelo amor de Deus. Eita. Droga. Não. Oh, caraca. Não, calma aí. Não, cara. Tem de vez em quando é bom, né, mas... Que isso, cara? Ah, não, velho. Não aposte. Nossa, 33% de vida. Aí é sacanagem. Eu não ia conseguir ganhar, né? Eu não ia conseguir ganhar. Não. Ai, caraca. Eu não consegui soltar o bagulho. Eu não consegui perder. Eu quase que a melhor vida da época. Vocês iniciaram uma guerra. Vem, 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 vem pra cima. Vem pra cima. Não, não. Não precisava não, na verdade. Na real. É sério, velho. Ai, saco. Nossa, cola. Nossa, é pior que ela espere eu soltar o super golpe, né, velho. Sacanagem, cara. Por que que não agarrou? Sua guerra acabou. Lutar no mesmo lado fez lembrar os velhos tempos. Mas acho que nós dois sabíamos que acabaria assim. Lembra daquela noite quando me contou que Lois estava grávida? Você sabia, mesmo antes de eu falar. Foi uma boa memória. De uma vida passada. Eu sinto falta de como éramos. Eu também. Chega, Bruce. Você não pode vencer. Você sabe melhor do que ninguém, Clark. Eu nunca desisto. Nossa, que trairagem do Superman, cara. Rapaz. Queria defender, mas não está difícil. Caramba, velho. Caramba, na moral, não estou conseguindo abertura nenhuma aqui. Nada mais que o Elecóvito. Nossa, que pica. Foda demais. Caraca, que coro que eu estou levando. Ai, meu Deus. Eu não tenho nem o Pichero. Eu nunca desisto. Cara, aqui dentro desse gancho lixo. Cara, aqui dentro desse gancho lixo. E aí, boa, boa. Vamos lá, galera. E aí, boa, boa. Vamos lá, galera. E aí Desculpe, Bruce. Ainda não estou morto. Sacanagem, né, cara? Posso acabar na hora que eu quiser. Eu também, só que não. Fique no chão. 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 Ele está... Vai dormir um tempo. Desculpe, Kara. Pelo quê? Não pude salvá-lo. Kara, é seguro agora. Mesmo sem meus poderes, a Zona Fantasma não vai me deter. Eu volto. Estaremos prontos. Kara, eu não... Eu gostaria... Éramos uma família, Kara. Ainda somos. Espero que um dia você perceba isso. Você está bem? Não. Este símbolo deveria dar esperança às pessoas. Ele as fez temê-lo. O significado deste símbolo depende da pessoa que o usa. Quando Clark e eu fundamos a Liga da Justiça, não governávamos as pessoas. Nós as protegíamos. Simples assim. Talvez o mundo pudesse ter uma equipe assim de novo. Bem-vinda ao Grupo de Confiança. Bom galera, com isso então chegamos ao final de Injustice 2, cara. Eu nem tenho o que falar, né, cara. Sobre esse jogo aqui que não decepcionou em nada em relação ao primeiro. Na verdade, só melhorou, né, cara. Nossa, que jogo bom, né, velho. E que continuei. Teve assim, jogos, né, com esse tipo de campanha, nos jogos de luta. O Tekken agora pretende trazer aí um modo história, mais ou menos. O Street Fighter, né, acabou trazendo depois. Mas ainda não se compara com esses da Warner Bros. aí, com a Netherrealm. Cara, muito foda, cara. Nossa, que jogo bom. Eu vou ainda trazer alguns extras aí pra vocês, né. Mas é isso. Depois vai ter o final maligno, vamos dizer assim. Final do Superman. Depois eu vou ver se tem aí um final alternativo de fazendo todas as lutas, né. Que não fizemos todas, né. Escolhendo um entre um e outro. Uma luta ficou faltando. E é isso aí. Aí tem que fazer isso aí pra ver se muda o final. Eu não sei ainda. Mas é isso, galera. Vejo vocês no próximo vídeo. Lembrando que já deve estar no canal aí o vídeo com todos os Super Golpes. Beleza? E também logo depois desse aqui já deve sair aí o vídeo com o final do Superman. Beleza? Valeu e até a próxima. Fui!